25 municípios da região metropolitana de Curitiba vão ganhar novos abrigos para pontos de ônibus. O anúncio foi feito hoje pelo governador Ratinho Júnior. Serão 660 novos equipamentos, um investimento de 3 milhões e 200 mil reais. A iniciativa é da coordenação da região metropolitana de Curitiba, a Comec. Cada município vai definir o local de instalação e será responsável pelo monitoramento e manutenção. Os primeiros abrigos serão instalados em março. Os novos equipamentos devem beneficiar 500 mil pessoas que usam o transporte coletivo diariamente.